...ele aqui, não liberei não, porque tem uma outra notícia bastante legal pra gente comentar aqui, razoavelmente esperada, mas vale a comemoração em tempos tão difíceis. Vamos ter um evento esportivo inédito em terras brasileiras, é isso, Jair? Inédito na América do Sul, inclusive, é um pouquinho mais até. Ainda mais, é isso aí. Exato, né? Porque o Brasil ficou habituado nos últimos anos acompanhando grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americana e agora chegou a vez da Copa do Mundo feminina de futebol, que vai acontecer em 2027. O anúncio foi feito durante a madrugada desta sexta-feira, era, obviamente, horário comercial lá em Bangkok, na Tailândia, onde aconteceu o congresso da FIFA. O Brasil derrotou a candidatura europeia, que era formada pela Alemanha, Bélgica e Holanda, ao receber o apoio de 119 membros da FIFA. Vai ser a primeira vez que o Mundial Feminino acontece no continente sul-americano. A ideia da CBF é usar os 10 estádios de 10 cidades que já receberam a Copa de 2014 para fazer o Mundial entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Começa numa quinta, termina num domingo. A abertura e a decisão já tem local garantido, tá? Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Lembrando que a última campeã foi a seleção da Espanha. Já o Brasil tem o vice em 2007, foi contra a China, ou melhor, contra a Alemanha, o Mundial que aconteceu na China, como a melhor colocação do time brasileiro. Lembrando também, né, Yuri, que ao sediar a Copa, obviamente, o Brasil já tem a vaga garantida. É isso.